Pessoal, vamos falar sobre a situação na China. O Xi Jinping tem eleição esse ano. Será que ele vai ganhar de novo a eleição? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Korean Sniper, Pai Mei e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a informação que a gente tem, a gente já sabia disso há algum tempo, é que a economia na China não está indo nada bem. Ela já vem decaindo desde 2018, até 2010 ela estava muito bem, continuou crescendo até 2018, mas 2018 para cá, a situação não está boa lá. Para piorar, veio a situação da Covid, veio a quebra do Evergrande, a bolha chinesa está para estourar. Mais dia, menos dia vai estourar. Na verdade, se você olhar os números direto, ela já estourou. A questão toda é, numa economia controlada, o governo segura os números. A mesma coisa que faz a Rússia lá com relação à guerra, de dizer que o rublo está valendo não sei quanto, não está nada, mas eles seguram os números como propaganda. Então, a situação toda é, eles podem segurar os números como propaganda, mas internamente o pessoal sabe o que está acontecendo. E esse é o grande problema do Xi Jinping. A visão do pessoal no Partido Comunista lá da China já é de crítica. Ele não foi tão bem quanto o pessoal esperava. Essa hostilidade que ele teve ao setor privado, vocês lembram, a gente falou sobre isso, a questão da prosperidade comum. Prosperidade comum era o quê? A ideia de que não os ricos... É comunismo, né? A China é comunista, né? Os ricos têm que pagar a sua devida parte, o Estado tem que controlar as empresas para ajudar a prosperidade comum. No final das contas, a gente sabe que não existe isso. Sempre que alguém usa esses termos, assim, de, não, eu quero o bem comum, o bem social, Então, na verdade, está falando que é fazer o bem para ele mesmo, só está usando a desculpa de ser para a sociedade. E é o que acontece nesse caso. O partido chinês quer controlar as empresas para ajudar o próprio partido, não para ajudar a sociedade. E com isso acabou causando uma série de problemas econômicos lá, inclusive na questão imobiliária. Então, essa hostilidade ao setor privado, vocês lembram? Ele atacou o Jack Ma, do Alibaba, teve um monte de grandes CEOs de empresas lá na China que acabaram sendo atacados pelo governo chinês e isso enfraqueceu a indústria, lógico. Você não tem mais o dinamismo que você tinha antes para crescer o seu negócio se você está sendo controlado pelo governo. Outra coisa que prejudicou muito a China foi justamente a amizade com a Rússia, com essa guerra da Rússia, com a Ucrânia, está prejudicando a economia global. Particularmente, vai encarecer alimentos. E a China é uma grande importadora de alimentos. Então, isso é um problema sério para a China e muita gente dentro do Partido Comunista Chinês. É aquele negócio. Uma coisa é o que a China fala para fora. Fala para fora que não, está tudo tranquilo. Somos amigos da Rússia, coisa e tal. Mas internamente o pessoal já sabe, poxa, o Xi Jinping podia ter impedido essa guerra. A China estaria numa situação melhor agora. se tivesse tomado o devido cuidado. E a outra coisa foi a questão da Covid-0, que é uma política que todo mundo sabe que não é sustentável. Não tem como você manter essa política de Covid-0. É uma ilusão que o pessoal coloca e, no final das contas, acaba prejudicando um monte de outras coisas. Veja, o que a gente está falando aqui, a eleição lá na China é escolhida pelo People's Congress, o Congresso Popular Chinês. Não é eleição direta, não é o povo que vota. Então, o povo em si não importa. Mas a questão, no final das contas, é que esse monte de notícia ruim, isso começa a prejudicar as próprias pessoas mais ricas na China. O pessoal do partidão também está vendo que a coisa não está indo bem. E aí, não é por acaso que o principal, digamos, rival do Xi Jinping do partido, que é o Li Keqiang, tem crescido em aprovação, tem aparecido mais na mídia, tem sido muito mais discutido por lá. O Li Keqiang, veja, ele era da facção do Xi Jinping dentro do partido, então ele era muito próximo ao Xi Jinping, mas ele se bandeou, vamos dizer assim, ou ele se tornou mais independente e se aproximou mais do... Como é que é o nome do cara? Fujintal. Fujintal, esse era o grande inimigo do Xi Jinping dentro do partido comunista. Aquilo que eu falo pra vocês, o pessoal tem a impressão de que esses regimes monocráticos, ninguém vai mexer com o Xi Jinping porque ele é o grande líder, está no topo de tudo. E, de fato, é muito difícil mexer com ele. De fato, ele tem muito poder lá. Mas, é ilusão achar que não tem opositores, não tem briga, não tem facções ali. Tem um monte disso no governo, no partido comunista chinês. E o Fujintal era o grande inimigo do Xi Jinping. O sucessor dele é o Li Keqiang, que está realmente crescendo muito de importância dentro do partido, principalmente com as críticas que têm sido feitas ao Xi Jinping. Isso significa que o Xi Jinping vai perder a eleição esse ano? É muito pouco provável. Muito pouco provável mesmo. Aliás, provavelmente, nem o Li Keqiang vai botar... Não existe isso de colocar candidatura de oposição. É tudo combinado lá dentro. Essas coisas são todas combinadas dentro do partido. Ninguém vai ter assim, vamos fazer uma votação pra ver se é um ou se é outro. Não existe isso. Provavelmente, a eleição vai ser chapa única, só o Xi Jinping ali. Mas, é aquilo que eu falo, essa situação não é zero ou um. Tem um monte de gente criticando o Xi Jinping lá. A coisa está ficando ruim para o Xi Jinping lá. E talvez seja até melhor, em termos da visão contra comunismo, que o Xi Jinping ganhe mesmo. Por quê? Porque ele já está abalado, ele já está fraco, e aí vai ter mais um mandato de cinco anos em que provavelmente a economia lá vai piorar mais ainda, vai acabar enfraquecendo o próprio Partido Comunista Chinês, que é o ideal nesse caso. O ideal realmente é que o Partido Comunista e como um todo se enfraqueça. Então, essa é a briga que está tendo lá. Está tendo sim muita crítica ao Xi Jinping, tem muita gente falando bem do Li Keqiang, mas não esperem que haja uma mudança na eleição esse ano. O mais provável é sim o Xi Jinping ser eleito. Aliás, nem ter outra chapa concorrendo com ele, vai ser ele mesmo. Mas a coisa está ficando complicada. Cada vez mais surgem dissonâncias ali dentro do Partido Comunista Chinês. Vamos torcer, a gente torce pela briga nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.